Bom dia! Bom, são nove horas em ponto, então, pra mim, é bom dia! Gente, bom dia, né? Mais um dia começando, mais um dia para agradecermos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de ter esse dia maravilhoso, de ter esse ar que nós estamos respirando, de termos a saúde, de termos uma família. Gente, se formos analisar, nós teríamos que agradecer, gente, até pela unha que nós temos, não é verdade? Porque Deus, Ele é maravilhoso demais, gente, meu Deus do céu! Quando eu paro pra pensar como Deus é bom, eu esqueço até dos problemas. E, assim, gente, são nove e dois agora, na verdade, eu estou atrasada. Eu tenho horário marcado às nove horas pra fazer a unha, lá na casa da minha sobrinha. Vou ver meus sobrinhos, vou ver Miguel. E, assim, gente, hoje já é sexta-feira. Ontem eu não gravei nada, gente, porque ontem foi um dia tão corrido. Ontem, quando eu acordei, eu levei o maior susto. A Cinderela, gente, pra quem me acompanha aí no canal, vai recordar que há algum tempo atrás, há bem tempo atrás, a Cinderela estava com uma frescura, gente, de destruir as coisas no quintal. Ela destruía a horta, ela destruía onde tem aquelas folhagens próximas da piscina. Ela fazia um... gente do céu, parece que tinha passado um tsunami no quintal. E vocês acreditam, gente, que pra amanhecer ontem, a Cinderela cavucou, fez buracos enormes e tinha chovido, quer dizer, estava ainda chovendo. Ela cavucou buracos lá naquelas palmeiras que eu tenho próximo da piscina, das duas. Ela cavucou aquelas plantas que tem a cerquinha. E ainda pra ajudar, gente, vocês sabem que eu tenho a cebolinha plantada naquele vaso alto. Pois vocês acreditam, gente, que ela subiu no vaso e ela destruiu toda a cebolinha? Parece até que ela fez caminha, ninho, pra dormir em cima. Gente, uma coisa impressionante, impressionante o que a Cinderela fez, sabe? Foi algo assim fora do normal. E daí com isso, gente, eu acabei que fiquei... Eu acabei que eu fiquei meia estressada e eu não consegui, gente, de jeito... E eu não consegui, de jeito nenhum, gente, gravar, porque o Caio me ajudou lavar o quintal, porque tava um barro, gente, um barro, que vocês não tem noção. Ela sapateou naquela lona da piscina, no quintal. Nossa, eu fiquei muito estressada, gente, com a Cinderela. E ela? Imagina a situação dela. E eu nem consegui dar banho nela ainda. Ontem eu tive que prender ela, gente, porque tava feio o negócio, hein? Chovendo. Aí, ontem também eu tive um ensaio extra em casa. Uma amiga maravilhosa da coreografia foi em casa. Gente, e eu acabei que eu usei o celular, sabe? E pra ficar colocando os hinos. E não gravei também, mas vai ter outras oportunidades. E nós jantamos pizza, fiz um bolo maravilhoso, sabe? Foi, assim, algo bem gostoso, gente. Uma noite, assim, bem abençoada. E daí ela foi lá pra ensinar os passos. E com isso, gente, acabei não gravando nada ontem. E com isso, gente, acabei não gravando nada ontem. E com isso, gente, acabei não gravando nada ontem. E com isso, gente, acabei não gravando nada ontem. Posso sentir a tua presença. Bem tomando esse lugar. Mas eu tinha aí o vídeo já de compras, né? Eu já tinha soltado um vídeo e daí eu tinha o vídeo de compras já na agulha. Então, foi o que deu pra dar uma controlada. E cá estou eu. Hoje é sexta-feira. Dia de ir pra igreja. Dia de apresentar. Hoje eu faço louvor. E a minha sobrinha vai fazer junto comigo também. E nós sabemos que vai ser bênção. Porque Deus tem o melhor preparado pra nós. E nós vamos nos dedicar a Ele. Porque tudo é pra Ele. Tudo é para Ele. Sempre, né, gente? Então, vai ser bênção. E deixa eu mudar de faixa aqui. Isso. Vai ser bênção, gente. E se eu conseguir postar também. Vai ser louvores maravilhosos hoje. Vai ser da Aline Barros Tempo. Vai ser... Acho que é com todo louvor. O outro é... Ai, gente, não recordo. Mas que pena que eu não posso deixar os louvores aqui. Por conta de direitos autorais. Mas eu vou deixar o nome dos louvores. Tá? E é isso daí, gente. Chega lá na casa da minha sobrinha. E eu vou gravar mais um pouco lá. E bora lá pra mais um vídeo. Você ainda que não é inscrito no canal. Se inscreva. Compartilhe. Deixe seu like. Vamos interagir no canal, gente. Aumentou as visualizações. Deu uma caída. Aumentou de novo. Mas nós também somos assim. Tem dias de altos. Tem dias de baixos. Mas eu estou imensamente agradecida. Primeiramente a Deus. Segundo a cada um de vocês. Que tem aí me acompanhado. Me seguido. Obrigado pelas mensagens de carinho. Que cada um de vocês tem deixado. Vocês, olha. Fazem assim toda a diferença na minha vida. Vocês são assim. Aquela pecinha preciosa. Que Deus enviou para encaixar na minha vida. Cada um de vocês. Sejam grandemente abençoados. Que muitas chuvas de bênção sejam derramadas sobre a vida de vocês. E bora lá, gente. Pra mais um vídeo. Jesus, olha aqui. Ele chegou. Olha o Miguel. Boazinha, Miguel. Muito curioso. Cara dele. Gente, ele acordou agora. A Tessinha chegou. Eu estava mamando. Eu até falei de mamar. A baba pingando. Meu Deus do céu. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Ele engoliu na baba. Ele puxa de volta. Você puxou a baba, boy. Não tem jeito, não. Ele também ainda assim, ó. É. Despertando pra mim. O Miguel tá brincando. Ziu. Ziu. Agora ele presta atenção aqui. Não faz gracinha lá. Ah, mas esse é o problema dele ver a gente gravando. Ele não presta atenção aí. Ai, xiii. Tá querendo pegar? Dois. Peraí, deixa eu dar uma limpadinha na lente. É o pé. Olha a cara. Ei. Psiu. 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 Ele não sabe se ele presta atenção em mim, se ele presta atenção nela. Ele tá paralisado. Tá, eu vou parar de conversar com ele. Psiu. 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 Gente, hoje é dia, hein De cuidar das minhas unhas Porque elas estão muito grandes, gente Ai, tá até me furando aqui Elas estão muito grandes, gente Tá me incomodando Nem mexer no celular mais de tão grande que tá as unhas Misericórdia Ah, mas Tá melhorzinha do que semana passada, sabia? Tá melhorando Não tá já aquela coisa linda Sartada já Gente, olha que lindinho que já tá ficando aqui Gente, olha isso aqui Tô aceitando brilhinho de esmalte Olha Uma coleção, né Não tem nem vergonha Nem fica vermelha Ah, é então, tem uma coleção dessa daqui, nova, tá linda É, né Olha ali o buraco Tia, mostra ali Gente, olha aqui Ela disse que tem esse buraco aqui, ó Que ela tá esperando ser abençoada aqui, ó Eu tenho toque, eu não posso ficar vendo isso aí Diz que tem toque Ah, mas eu aguento Nem vou falar nada, não A tua vida Ela vai mudar Não pense que o céu desabou Pois contigo Deus está Só Ele que te ama e te quer bem Entregue tua vida Jesus Quem vai mudar Aleluia, aleluia, aleluia Posso sentir A tua presença Vem tomando esse lugar Posso ouvir A tua voz Me pedindo Para adorar Enquanto você adorar Enquanto você adora aí Eu faço um milagre aqui Não pare de adorar A tua luz O sol está nesse lugar Eu quero te tocar Eu quero te tocar Jesus Eu quero te salvar Jesus Eu quero te salvar Jesus Minha presença está nesse lugar Eu quero te curar Eu quero te curar Dois mil anos depois Gente, pós-culto Aonde eu estou? Olha aqui A Emily falou assim Hoje eu quero comer Lá na casa da avó Daí gente Estou eu aqui Estou preparando Agora já são Ali ó Gente, dez para as onze E eu estou aqui Vou fritar umas bistecas Aqui agora A Airfryer está fazendo ali Umas pancetinhas Gente, fazendo uma comidinha Aqui no fogão E olha Hoje eu vou dizer uma coisa Para vocês Meu Deus do céu Hoje foi Bensabura Bensabura Muita benção E é isso aí Gente Vou terminar minha jantinha Aqui Porque senão Ninguém janta Vai jantar meia noite Hoje aqui nessa casa Já tá no ponto? Dá sim Vixe Muita benção Amém. 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 Amém.